Música Agora com o ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira. Obrigado por estar aqui conosco, eu creio que será um momento de transparência do que está acontecendo em relação às reformas. Obrigado, é um privilégio participar da programação e dizer que a informação é fundamental de uma forma transparente, um diálogo franco, direto, como tem acontecido desde junho do ano passado quando nós iniciamos uma peregrinação pelo Brasil conversando com trabalhadores e empregadores na formação do texto que foi encaminhado para o Congresso Nacional, inspirado em três eixos consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Você acha que então houve uma maturação, houve uma discussão ampla no Brasil e hoje agora o Senado tem a oportunidade de tomar a melhor decisão? A manifestação contrária à proposta, ela tem uma motivação de mérito político qual nós respeitamos. No aspecto técnico, quem lê a proposta e observa item por item, de uma forma responsável e racional, vai verificar que a proposta não compromete direito, não retira direito do trabalhador. Porque os direitos fundamentais estão especificados no artigo 7º da Constituição e a Convenção Coletiva não terá força de lei para tratar sobre esses direitos. O que nós estaremos dando à Convenção Coletiva é força de lei para deliberar sobre determinados itens e no futuro, então, aquilo que foi acordado seja respeitado numa possível demanda judicial futura. O senhor acredita então que essas reformas são estruturantes ao ponto de dar ao Brasil então o desenvolvimento que ele precisa, esse momento tão grande de desemprego, quase 14 milhões e também sanar as contas públicas? Veja só, a nossa CLT, que é uma legislação muito importante, necessária, nós temos muito carinho pela CLT, ela foi elaborada na década de 40. A partir da década de 60, surgiram outras atividades profissionais, surgiram outros setores econômicos e outras relações de trabalho se estabeleceram no mundo moderno. E o Brasil precisa atualizar, modernizar a CLT sem comprometer direitos e é isso que nós estamos fazendo. É fundamental para a segurança jurídica, para o desenvolvimento econômico e, por consequência, a geração de empregos, segurança jurídica. Uma nação, ela se estabelece sobre três pilares fundamentais, que é segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. Nas relações de trabalho, nós também precisamos oferecer para o mercado segurança jurídica. Não é possível nós convivermos com uma realidade na faixa de 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil hoje. Então diz que a única justiça que funciona, e não é o caso, eu não concordo, que é a justiça trabalhista. Então isso não vai atrapalhar a justiça no Brasil em relação ao trabalhador? Muito pelo contrário, a justiça trabalhista precisa permanecer, precisa ter a sua autonomia, ela precisa ter a sua independência, condições de continuar exercendo o seu papel. Agora, a busca da justiça não pode ser uma rotina. Nós precisamos proporcionar nas relações da sociedade oportunidade e condições de entendimento sem a intervenção estatal. A intervenção do Estado deve ocorrer em situações excepcionais. E com o prestigiamento da convenção coletiva, nas relações de trabalho, nós estaremos oferecendo nesse conjunto, preservando direitos, essa condição. Três pontos, então. Trabalho intermitente, imposto sindical e sobre o que é negociado e legislado. Veja só. Primeiro, o conceito de acordado sobre o legislado, às vezes a expressão não é a mais correta. O correto é dar força de lei para os acordos coletivos em determinados itens. Porque a tese do acordado legislado de uma forma ampla, aí não precisaria existir lei. Não, a lei existe, a lei tem que ser cumprida e a interpretação tem que ser fiel pelos três atores. Pelo governo, pelo Estado, pelo trabalhador contratante e pelo trabalhador contratado. E os outros dois assuntos, imposto sindical, só para nós caminharmos, então, em relação também a outras questões. A contribuição sindical, a Câmara deliberou tornando facultativo. Nós precisamos reconhecer e entender que a organização sindical, quer seja do trabalhador como empregador, precisa ter uma forma de sustentabilidade, de financiamento para as suas atividades. Mas, sem intervenção estatal. Nós precisamos ter um formato que possibilite a ambos, através da devida negociação coletiva, proporcionar-lhes também essa oportunidade de criar uma forma de custeio para as suas ações. São muitos assuntos a conversarmos, mas fala um pouco também sobre haverá a prorrogação do saque do PIS até o final do ano. Há outros projetos também ligados ao Ministério do Trabalho, como qualifica, como emprega Brasil? O governo atendeu uma resolução do CODEFAT, um pedido da bancada dos trabalhadores. O governo tem sido muito atencioso para as demandas da bancada dos trabalhadores. No ano passado, o governo prorrogou até 30 de dezembro a prorrogação para que os trabalhadores realizassem o saque do PIS-PASEP. Nós alcançamos com essa prorrogação mais 350 mil trabalhadores. Hoje vence o prazo. Ficaria sem ter acesso a esse benefício em torno de 1 milhão e 600 mil trabalhadores. Novamente, o governo prorrogou para 29 de dezembro e haveremos de realizar uma campanha ampla para alcançar um número maior de trabalhadores. O Emprega Brasil é uma plataforma onde o empregador pode cadastrar a oportunidade de trabalho e o trabalhador pode cadastrar o seu currículo. Através do aplicativo Cine Fácil, onde o trabalhador, através do seu celular, em qualquer lugar, ele pode ter acesso não somente às vagas que estão disponibilizadas no portal Emprega Brasil, mas também a todos os serviços que hoje são oferecidos numa agência física do sistema Cine. Muito obrigado por essa. Nós temos muitos assuntos a conversar e uma outra oportunidade, com certeza queremos tê-lo aqui conosco em Londrina. Tá bem, sempre é um privilégio conversar com os meios de comunicação, principalmente os senhores que têm um papel fundamental. Obrigado. Você viu, então, essas informações relevantes e, como nós falamos, o Brasil precisa voltar a crescer. Então, bons negócios a todos. Você acompanhou ao vivo, direto de Londrina, a entrevista do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ele está na cidade paranaense para participar de um debate sobre a reforma trabalhista promovido por um jornal local. Fique agora com a programação da TV LBR e, logo mais, nós estaremos de volta para transmitir esse debate. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho